O sorriso no rosto de Dona Valdete é de uma mãe orgulhosa e demonstra um misto de alegria e alívio. Na madrugada de sábado para domingo, ela viveu momentos de angústia. Mesmo sem saber da tragédia, algo dizia que seu filho estava em perigo. Ele me ligou, era 6h25 da manhã, ele me ligou falando Mãe, aconteceu uma tragédia aqui, na boate onde eu estava. Mas graças a Deus eu estou ao vivo, eu consegui escapar. Mas assim, foram muito mortos, eu passei por cima de muita gente, mãe. Tem mais de 100 pessoas, mais de 100 pessoas mortas. A gente está agora no hospital, na Unimed, ele falou. Porque o meu amigo inalou mais que eu, então eu estou aqui no hospital. Mas eu estou vivo, mãe. Mas eu tenho que agora ir para dentro, eu também inalei e preciso de medicação. Uma das maiores tragédias da história mundial. Já são 245 mortos e mais de 100 pessoas feridas. A boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pegou fogo com mais de mil pessoas dentro. O filho de Dona Valdete era uma delas. Felizmente, ele conseguiu se salvar. Estava um correndo para lá, um para cá. E eles, então, correram para um lado, que deu certo que sairia na porta. Então, assim, foi bem difícil. Mas até então, ali, muitas pessoas já estavam caídas. Já estavam caídas, já estavam sufocadas, já estavam no chão. Ele já teve que passar por cima das pessoas, teve que passar e engailar em alguma e correr. Porque ele também estava sufocado, também já estava ficando sufocado. E tinha um amigo dele que estava ficando pior que ele ainda. Então, eles correram muito até ultrapassar a porta e sair para fora. E quando ele achava que parece que não ia mais conseguir respirar, ele conseguiu passar a porta. O dia de ontem foi difícil para a família toda. Diante da tragédia exposta nos meios de comunicação, mesmo com a ligação do filho nas primeiras horas da manhã, a mãe parecia não acreditar que ele estava bem. Quando eu consegui falar com ele, que ele falou alô, eu falei, filho, que bom escutar a tua voz, que eu não acreditava. Mesmo ele tendo me ligado de manhã, depois a gente vê que toda aquela cena na televisão, a gente não estava acreditando que ele estava vivo. Então, quando chegou uma hora que ele ligou, que a gente escutou a voz, que eu conversei com ele, é realmente conseguir passar aquela tensão, parei de chorar que eu estava com o olho inchado. Moisés tem apenas 23 anos. Ele mora em Santa Maria há dois anos e meio e está lá, segundo a mãe, em busca de um sonho, ser engenheiro elétrico. Para isso, deixou para trás amigos e familiares que ontem viveram momentos de angústia e agonia atrás de notícias. O rapaz aproveitou as redes sociais para tranquilizar e confortar a família e também os amigos. Em uma das mensagens, ele agradece por estar vivo e diz, tia, foi horrível presenciar tudo isso, mas graças a Deus consegui sair e eu estou bem. Agora é orar pelos amigos que não voltam mais. É o que está escrito em uma das mensagens postadas no Facebook. Em outra mensagem, o cristiumense Moisés agradece a preocupação dos amigos e tranquiliza a todos dizendo que está bem e que conseguiu sair da festa. Diz ainda que é difícil acreditar que tudo aconteceu tão depressa e agora lamenta a perda de amigos. A felicidade da mãe é pelo filho estar vivo, mas a tristeza por tantas vítimas não passa despercebida. A gente não sabe nem em que palavra dizer, se é sorte, o que é, porque a gente dizer sorte até fica muito, uma coisa muito, querendo dizer demais, sorte, as outras mães não tiveram sorte, né? Então a gente nem sabe o que é, Deus livrou, eu só sei que o meu filho, Deus livrou, pena que os outros, né? Os outros não conseguiram ter essa sorte, né? Mas graças a Deus eu tive essa sorte. Feliz, ela já sabe que o filho sobreviveu. O rapaz fez todos os exames necessários, já que acabou inalando a fumaça tóxica. Nossa, é uma alívio, eu estou louca para dar um abraço nele, né? De perto! Então é, tenho muito sentimento pelas mães, pelas outras mães que estão lá, meu Deus, que Deus dê conforto, que Deus, que nisso nada tem, mas Deus possa consolar, possa acalmar os corações das mães, que é muito difícil, porque são tudo meninos da idade do meu, que é 23 anos, 22, 21, estão tudo crianças, né? Então tudo com sonhos, todos eles, o mesmo sonho do meu.